Salve galera! Beleza? Salve o Gamer aqui, tá começando mais um vídeo pra vocês. Estamos iniciando aqui um vídeozinho bem top, então já deixa seu like, comenta e compartilha, fechou? Hoje estou aqui pra apresentar o jogo que é o Rebaixados Elite Brasil, todo mundo já conhece. Só que vamos ter agora um modo diferenciado do game, que é uma versão online galera. Vamos ter uma versão online no jogo. Então galera, é muito importante você já dropar o like aí. Quem quiser baixar o link está aqui na descrição, beleza? É uma versão muito top, vamos ler um pouquinho o que está lá no meu site, o que está escrito e agora rapaziada. O que está escrito aqui na frase do Shabby Game, que é o criador do game, está dizendo. Recebemos a exclusividade, as primeiras novidades de carros rebaixados online. O jogo, o novo jogo do Shabby Games para Android e iOS, o jogo será com uma versão online do Rebaixados Elite Brasil. O game terá todas as funções que o Rebaixados Elite Brasil tiver e as próximas que estão a chegar. Então está dizendo que tudo que tem no Rebaixados Elite Brasil e as próximas atualizações que podem vir, vai estar no modo online também do Rebaixados Elite Online. Então vamos continuar nela aqui. Na gameplay acima vocês podem notar que há uma sincronização com várias featuras do jogo online. É isso daí, featuras do jogo online. Uma delas é a suspensão que você consegue ver, o outro é para alterar a suspensão do carro. Isso é muito legal, tipo, você está no modo online e se você quer ver, tipo assim, o seu parceiro que está no mesmo servidor que você rebaixar o carro, você vai ver também, entendeu? Você vai ver ele rebaixando o carro. E está dizendo aqui, na gameplay acima vocês podem notar também a sincronização de vários fatores do jogo online. Ah, é a mesma coisa, então não preciso falar, beleza? Então essa versão online está chegando com tudo, beleza galera? É muito importante você já quiser baixar aí o jogo e ficar esperando o lançamento, porque o jogo está para vir. Tem para iOS e tem para Android. Então se você tem um celular iOS e um iPhone, não precisa ficar preocupado, você vai ter também a versão online no jogo, beleza? E é muito importante, beleza? Lá no meu site, se você não sabe baixar, galera, lá no meu site tem um tutorial ensinando passo a passo. Toda publicação no meu site tem um tutorial ensinando. Então se você tem alguma dúvida, não vai ter mais, porque agora vai ter ensinando vocês passo a passo. Aí você está baixando e instalando o jogo, dá no meu site, beleza? Então é nóis rapaziada. Esse é o Carros Rebaixados Online. É o Rebaixados Elite Brasil versão online. E está aqui para vocês já um videozão maroto. Então deixa o like e comenta que é muito importante, tá bom galera? Então é isso. Muito obrigado pelo seu acesso. Volte sempre até o próximo vídeo. Quando sair o lançamento oficial, com certeza vai estar aqui no canal SamukaGamer V2. Então acompanha, aguarda, que logo logo vem conteúdo muito fera, muito top para cada um de vocês, beleza? Então é nóis galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL